Quero beber do mel de sua boca Como se fosse uma beira rainha Quero escrever na areia sua história junto com a minha E num acorde doce da guitarra Tocar as notas com meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respira Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que me apresse Que o vinho que te esquenta Se eu cair, que caia em seus braços Se eu morrer, quero morrer contigo Adormecer dizendo que te amo E te acordar um beijo E aí? Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante E se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se catrizar Em uma hora Sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Oh, 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 oh Sem mim E quando der saudade Vou dormir Oh, oh, oh Sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, oh Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se catrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Oh, oh, oh Sem mim E quando der saudade Vou dormir Oh, oh, oh Sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Levanta um abraço meus irmãos lá no Maranhão Aí com o sino meu parceiro Simbora! Olha o rocha que tá ficando bonito Uh! Vem! É, olhou aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado lá em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida que eu soubeu Que eu sonhava não era assim Cê estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma dela Tem um chão que sentava na cama Nem o diretor com a sua voz Falando que me ama Cê estou com esse de saudade Ih! São o frente! Para Ivanildo, para Milton Diretamente para o Maranhão Meus irmãos, meus camaradas Cê estou com esse de saudade É, é, olhou aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É o parceiro Vanderlei do ponto do açaí Um abraço, maninho Mas é pra vocês, mora! De poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava Não era assim Cê estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas Tem um chão que sentava na cama Nem o Didi toca a sua voz Falando que me Cê estou com esse de saudade Essa tá relada Cê estou com esse de saudade Procha assim Em nome de Nemo, Frios e Congelados 20 batidão Meu parceiro Gabriel da GMK e Custinos Você temendo com ele Está chorando É água com açúcar Oh, meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem É só o meu amor Oh, meu amor E conhece desse amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e damos um nó Eu sei você, meu amor Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Então vou Bom demais, bom demais Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Antes de desistir Do amor Dá o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Eu passei no Vanderlei, Soares Também é um sábio Aí o Paulinho, Soares Bora, Maris Bora Tu não ouviu, tu não ouviu O meu portarretrado está em sua porta Na mesa do jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se estou morando só Tá dando um só Até o meu cachorro falou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem ti E sou a vida tão sem graça Só parece que nada se cai E já sou Vim aqui Porque, Senhor Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Eu volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Eu volto a nascer em 93 O meu portarretrado está em sua porta Na mesa do jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se estou morando só Não, 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 só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem ti E sou a vida tão sem graça Sou Parece que nada se encaixa só Vim aqui Porque, Senhor Eu estou no começo do fim Eu vou te amar Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Eu volto a nascer em 93 Ah, tá parecendo um dia de amor Você querendo ir embora Eu já conheço essa história É, e eu te conhecendo bem Tá tudo dentro do normal Já vou antecipar o final Daqui dez segundos eu vou ouvir bater a porta Em trinta, seguro na primeira esquina Vai dar a volta e aí Em um minuto vai estar aqui Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história A razão acredita Que não conhece seu histórico de recaída Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história a razão acredita Que não conhece seu histórico de recaída Se quer um conselho bom Fica Ah, tá parecendo um dia de amor Você querendo ir embora Eu já conheço essa história É, e eu te conhecendo bem Tá tudo dentro do normal Já vou antecipar o final Daqui dez segundos eu vou ouvir bater a porta Em trinta, seguro na primeira esquina Vai dar a volta e aí Em um minuto vai estar aqui Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história a razão acredita Quem não conhece seu histórico de recaída Tá querendo sumir da minha vida A sua fé, esse menino É tudo ao vivo pra você Aí Cristino, vinte e partidão Fica E essa é dele, simbora Vai Quantas vezes jurei pra você que não tinha outra Te pedindo de joelhos peço pra você voltar E aquele número que você achou no meio da minha roupa Era só mais um alguém tentando nos separar Por isso peço, meu amor, que volte pra mim Por favor, faça o meu coração voltar a sorrir Que eu me lembre, meu amor, que um dia eu jamais te traí Por favor, faça o meu coração voltar a sorrir Quantas vezes jurei pra você que não tinha outra Te pedindo de joelhos peço pra você voltar Aquele número que você achou no meio da minha roupa Era só mais um alguém tentando nos separar Por isso peço, meu amor, que volte pra mim Por favor, faça o meu coração voltar a sorrir Que eu me lembre, meu amor, um dia eu jamais te traí Por favor, faça o meu coração voltar a sorrir E abra o meu coração voltar a sorrir E abra o seu coração voltar a sorrir Pra você ir lá Música Colocando em meu lugar Deixaria do jeito que está Você fica carente E eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem me de foto Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais 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 Mas o que eu sei Que só faz amor selvagem Eu quero ver você acordar Sem maquiagem Mais uma do beat Marte não pra você Simbora Se não tem que ser algo mais Se algum dia você me ligar Eu posso até Eu posso até meu bem lhe atender Mas não penso que meu coração Ainda quer você Eu não esqueço Eu não esqueço que aconteceu O nosso passado entre você e eu Agora eu fiquei sabendo Quem não quer soer Ei, soltei Arrependida Não é assim Que se faz com um homem apaixonado Que entregou a sua vida Pra viver ao seu lado E agora vem dizer Que nunca se arrependeu Não é assim Não é assim Que se faz com um homem apaixonado Que entregou a sua vida Pra viver ao seu lado E agora vem dizer Que está arrependida Não é assim Pra viver ao seu lado Pra viver ao seu lado E agora vem dizer Que nunca se arrependeu Ao meu irmão Você me de batidão Só pra você ir curtindo Valeu Abraço